E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no PCER para mais um mod, como vocês viram aí galera, é um mod sensacional. Se liga, cara, isso aqui é muito louco, mano, muito louco, parece um, aquelas rodas do Tron, né, da moto do Tron. Bom pessoal, isso aqui é um concept car da Mercedes-Benz e eu fui pesquisar na internet para ver o que é um concept car, que eu já cheguei a trazer um vídeo da Ferrari, um concept da Ferrari. E concept car galera, é como se fosse uma tendência, os caras criam esses carros, né, para futuramente ou em modelos futuros, esses carros aqui, eles são usados como uma inspiração. E também, lógico, isso aqui é uma noção dos carros do futuro, isso que é um concept car. E a gente está aqui com um que é da Mercedes-Benz, como você está vendo ali, ó, a marca Mercedes-Benz. Cara, isso aqui é muito louco, mano, é muito louco, está meio que anoitecendo já, porque à noite, cara, ele fica muito foda. Ele está cruzando aqui galera, a gente pode ir na Los Santos Cousins, trocar a cor dele e tal. Eu vou entrar aqui, ó, eu estou tentando jogar no teclado, mano, ó, que louco, mano, ó a roda, olha a roda, ó, mano, que foda, foda. Cara, isso aqui ficou sensacional. Se eu não me engano galera, esse modelo, ele está no Camelion, que é aquele, acho que é Camelion o nome daquele carro. Que era um carro de, tipo, exclusivo, para quem comprasse a edição especial, depois no PS4 ele não ficou mais. E ele está com um barulho, tipo, de carro do futuro, velho, ó. Olha que maneiro. Caralho, que foda, velho, que foda. Galera, está demais, mano, eu achei muito foda esse mod. Ó, quando você freia, ó, as luzes ali, ó, de freio acende atrás, ó. Cara, o cara, o cara mitou, velho. O cara simplesmente que fez esse mod aqui, mitou. E como eu disse a vocês, se, esse carro aqui parece que ele tem no Forza, acho que no Forza 6, quem joga Forza aí pode dizer. Ou quem alguém já viu. Ó, e também parece que ele, que ele está no Asphalt 8, mano. Olha, mano, que lindão, mano. Está ficando de noite aqui, ele vai, acho que já acendeu as luzes já. Ó. Mano, demais. Galera, vale o seu like, vale o seu favorito. Se possível também compartilha, que isso aqui está demais. Eu vou entrar aqui na Los Santos Customs, como eu disse para você. Ei, 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 ei. Olha, ele entrou na minha frente, mano. Por que eu estou ficando bonzinho aqui no teclado, velho? Não, vai bater. Quase. Não, deu uma batidinha, né? Mas não foi culpa minha. Ó, você vê que está escurecendo, ó. Ele está ficando muito mais da hora, mano. Muito mais da hora. Deixa eu dar a resenha aqui. Ó. Vamos entrar aqui na Los Santos Customs. Eu vou ver aqui uma combinação maneira. Mas eu não vou ficar fazendo baianagem no carro. Pessoal, acho que aqui é o melhor lugar para ver mais de perto. Eu não vou ficar descendo, olhando com rifle, não. Eu vou deixar aqui, ó. Essa parte do vídeo de dentro para vocês verem aí, ó. Você vê que essa frente, essa frente aqui, acho que já tem nenhum carro, mano. Pelo menos essa, não, nada a ver com as rodas ali, a lateral. Mas a frente ali da marca ali, onde está o Mercedes-Benz, acho que tem um carro já sim, mano. Já com essa frente aí. Aí você vê que realmente, concept car são, digamos que, tendências para os próximos carros e futuro. É que nem você vê aquelas, aqueles desfiles, mano. Você vê aquelas roupas e, porra, você fala, mano. Eu não vou usar isso nunca. Talvez você nunca viu alguém usando aquelas roupas malucas que mostram em desfile. Mas é a mesma coisa. Aquilo ali é só para ter uma noção. Aquilo ali, eles pegam aquilo ali e fazem as roupas que a gente usa, né. Apesar de não entender nada de moda, que é coisa para descer. É nada contra, né, galera. Mas tá ligado, né. Quem gosta dessas paradas aí... Vamos lá, vamos lá. Mano, mano, mano. Que louco, velho. Que louco. Já imaginou? Você vê que asfalte é velocidade intensa. Você fazendo uma corrida com esse bicho aqui, cara. Ó. Eu não paro de olhar, cara. Que tá muito louco. Que é muito foda. Não dá para ver ali. Eu queria capotar ali para ver como é que tá ali o pneu embaixo. Parece que nem tem, né, mano. O bagulho flutua. Mas aí, galera. O que vocês acharam, hein. Legal, mano. Achei demais. Pelo menos eu. Curti bastante. Vamos dar uma acelerada aqui na pintura. Vamos dar uma acelerada aqui na pintura. Nossa, moleque Tô falando que a noite é muito mais foda, cara Olha só Olha a noite isso, cara Meu Deus, como tá lindo esse carro, mano Puta que pariu Apesar de não ter curtido Aquele vermelho ali na frente Que perdeu um pouquinho do... Mas ficou maneiro, mano Vamos dar um rolezinho aqui Galera, sensacional Nossa, mano Deixa eu reformar lá Bom, já reformei aqui Vamos dar uma esticada Ó Eu não coloquei turbo pra não tirar esse barulhinho Ficou maneiro esse barulhinho Toma cuidado aqui, mano Esse cruzamento Então é isso aí, galera Mais um mod incrível aí, cara Tá demais esse carro Espero que vocês tenham gostado E pra fortalecer aí Pra que eu traga mais vídeos assim É muito importante o seu like Seu favorito E também Compartilhar esse vídeo Certo? Então, galera Eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir Até uma próxima E... Fui E aí E aí